Gente, cada volta eu recomendo, Zezé de Camargo Luciano, quem tá gravando pra gente esse vídeo é o Rodrigo, pai da Larinha, marido da Juju. É assim. Segura aí, Rodrigo. E essas coisas de paixão não tem inscrição, É simplesmente se negar, deixar acontecer, Eu sei que acabo me envolvendo com você. Nesses desencontros eu insisto em te encontrar, Como se eu partisse já pensando em voltar, Como se no fundo eu não pudesse existir, Sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual, Como se a saudade fosse a coisa mais banal, Eu chegando sempre como um louco, Pra dizer que amo você. E me leve pela vida em meu coração, Como versos pra canção, Volto 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 pra canção, Vol É simples, tem que ser entregada e isso vai acontecer E eu sempre acabo me ofrendendo com você Nesses desencontros eu insisto em te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você Esquerda, te amo Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais legal E chegando sempre estava um louco pra dizer que amo você Eu amo, eu amo A todos que gostam de verdadeiras modas certamente É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí